Hello! Natália Passas aqui, pessoal, trazendo hoje, então, assim, uma dúvida que acontece muito em inglês. Quem aí já se perguntou o que eu vou usar many, much, a lot of, a lot? É uma dúvida que acontece muito e realmente acontece bastante erros também em cima disso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho bem rápido e bem sucinto para que vocês não esqueçam mais, tá? Olha só, many eu uso com coisas que eu consigo contar, são coisas contáveis, tá, gente? Quem ainda não sabe esse conteúdo de substantivos contáveis e incontáveis, a gente tem um vídeo bem completinho com vários exemplos, tá, gente? Só vocês clicarem ali no canto. Mas, então, aqui, né, eu vou passar essa matéria aí. Então, o many eu vou usar com coisas contáveis, o much com coisas incontáveis. Olhem só esses exemplos aqui. I have many books. Eu tenho muitos livros. Observem, tô usando many antes da palavra books. Books significam livros, eu consigo contar, então, é contável, tô usando many. Nossa segunda frase. There's too much wind. Tem muito vento. Vento é alguma coisa que eu não consigo contar, eu consigo dizer que tem muito, que tem pouco, mas eu consigo dizer um vento, dois ventos, três ventos, né? Então, eu uso com o much. E aí, o que que acontece? Em inglês, às vezes, a gente tem algumas palavras que elas nos confundem, porque é um pouquinho diferente do português, pra saber se ela é contável ou não. E aí, surge o nosso quebra galho, tá, galera? A gente tem o a lot of, tá? A lot of também significa muito, bastante, e eu consigo usar ele tanto com coisas contáveis e incontáveis. Então, olha só. A lot of books. Muitos livros, né? Poderia ter feito essa mesma frase aqui. I have a lot of books. E estaria ok, estaria correto, tá? Não teria problema nenhum. Perfeito. Então, eu tô usando com uma coisa contável. Agora, aqui eu coloquei wind a lot. Poderia ter colocado there's wind a lot, né? Tem muito vento. Só que, observem, eu uso somente a lot e eu coloco ele depois, tá? Então, a lot of vem antes do que eu tô contando e o a lot, quando eu tô usando ele no sentido de intensidade, né? Eu vou usar ele depois, tá? Então, assim, consigo usar ele com ambos. Quando surge aquela dúvida, será que eu vou usar o many ou o much? Posso usar ele, né? E quebrar ali essa situação e não passar nenhum embaraço. Só que o que que acontece? Se vocês estiverem escrevendo um trabalho no Word, alguma coisa assim, e tiver configurado, né, ali com a língua em inglês, vocês vão ver que se eu escrever, por exemplo, I have a lot of books, às vezes ele vai sublinhar e vai sugerir uma outra palavra. Por quê? Ele considera o a lot of mais informal, tá, galera? Então, assim, no speaking, tranquilo, ok. Agora, tô fazendo um documento, tô escrevendo, é melhor eu utilizar o many ou o much, né? Existem outros quantificadores, mas daí a gente tem esse, né, um outro, naquele conteúdo do vídeo que eu comentei antes. E aí, então, cuidar pra não cometer esse erro, tá? Many, contável. Much, incontável. E o all of, nosso quebra galho.